Marchadeiras da tradicional família mineira Vamos marchar com Deus, pátria, propriedade A rei, a redentora, a eterna, o clube da lanterna O governo das Minas Gerais, minha gente, faz nosso bom presidente Tira o cinto pra Magalhães Pinto, agora sinto um minuância O preço da liberdade é a eterna vigilância Os arios que enche potes, assim começam os nossos comvescotes Virgens, marchadeiras, somos de paz Não foquem nossa ira de dragão Nosso fogo não se apaga jamais Além de dragão, somos leões Vamos comer vocês, cristãs!